É, moçada! E aí, belezinha, belezinha? Olha, estamos aqui de novo, pra quê? Mais uma aulinha maravilha. Hoje, tudo tranquilo, sossegado, uma boa. Pessoas, aula de concordância nominal. Sim, começamos agora a aula de concordância nominal, depois vem a aula de concordância verbal. E aí a gente vai arrematar as partes de concordância pra depois entrar em regência, entrar em crase, entrar em figuras de linguagem, funções de linguagem, e aí já tá chegando o Enem. Caraca, velho! Vamos lá, então? Solta essa vinheta, rosa! Eita, moçada! E aí, beleza? Olha só, moçadinha, moçadinha. Aula de concordância nominal. Isso é muito tranquilo, viu? Muito fácil. Vamos primeiro começar conceituando já o que é isso, pra depois a gente poder entrar já naquelas questõezinhas especiais. É, concordância nominal tem várias questões especiais, digamos assim, regrinhas especiais. Beleza, vamos lá. O que é a tal da concordância nominal, gente? Concordância nominal nada mais é do que concordar o adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo com o substantivo que a gente se refere. Por exemplo, se eu tenho um substantivo masculino plural, todas essas outras palavras também ficam no masculino plural. Fácil, né? Então, uma frasezinha bem simples pra vocês pensarem aí. Sei lá, os nossos dois brinquedos preferidos foram quebrados. Ah, que beleza. Que beleza, não. Que beleza. Os nossos dois brinquedos preferidos foram quebrados. Qual é o meu substantivo aí? Brinquedos. Olha as palavras que tem em volta. Os nossos dois e preferidos. Todas elas concordando com o brinquedos que é masculino plural. Simples assim. Isso é concordância nominal, gente. Nominal. Concorda com o nome. Até porque eu não posso falar assim. As nossas duas brinquedas. Brinquedas. Hã? As nossas duas brinquedos preferidas. Não dá, certo? Ah, senhor, mas eu já vi pessoas falando assim. Provavelmente pessoas de outra nacionalidade que estão aprendendo português, que sofrem um pouquinho por causa disso. A concordância nominal complica um pouquinho a vida de quem vem de fora, especialmente de quem é americano, certo? Tranquilo? Fácil? Sussi? Senhor, quais são as regras especiais? Canetosa. E vamos para as regras especiais. Tem algumas regras especiais, bem na boa, bem na manha, para a gente poder entender como funciona. Primeira delas. Digamos que eu tenha dois substantivos de gêneros iguais. Certo? Gêneros iguais é o quê? Quando eu falar em gênero, pessoa. Pense masculino e feminino. Ok? Gênero, masculino e feminino. Dois gêneros iguais. Se tiver dois gêneros iguais e um adjetivo só para elas, eu tenho duas possibilidades de concordância. Olha só. Frasezinha bonitinha. O governador recebeu. Ministro e secretário espanhol. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Ministro e secretário são dois substantivos masculinos, ok? Espanhol está no singular, concordando com qual deles? Com o mais próximo. Com o mais próximo, que é secretário. Detalhe, nessa oração eu posso afirmar que o ministro e o secretário são da mesma nacionalidade? Não. Eu sei que o secretário é espanhol, mas o ministro não posso afirmar, ok? No entanto, a concordância está permitida. Com o mais próximo. Ah, pessoal, mas eu quero dizer que os dois são espanhóis com certeza. Opa, espanhóis. Você vai trocar espanhol por espanhóis. E aí fica. O governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Fácil? Tranquilão? Então, se eu tenho dois substantivos de gêneros iguais, ministro e secretário masculino, eu uso ou concordando com o mais próximo, no singular, ou concordando com os dois no plural. Fácil, bem na boa, canetinha, pra frente, pra frente, que avança o Brasil. Certo? Muito bem. Outra. Se eu tiver dois substantivos de gêneros diferentes... Hum... O que que acontece aqui? Olha só, frasinha bonita e toda cheia de lê-lê-lê. Ele apresentou argumento e razão justos. Ele apresentou argumento e razão justos. Por que argumento e razão justos? Primeiro, argumento... Argumento é um substantivo masculino. Razão, feminino. A razão, certo? Dois substantivos de gêneros diferentes. O meu adjetivo ficou no plural masculino. Justos. Pra dizer que os dois são justos. Pessoal, mas é estranho falar que razão é justos. Por isso mesmo, se eu tenho um substantivo masculino e um feminino, a concordância sempre é no masculino plural, pra me referir aos dois. Sacaram essa ideia? Então, argumento e razão justos. Pessoal, mas eu não poderia dizer argumento e razão justa? Poderia. Mas a concordância tá sendo só com o último. E é permitido sem problema algum. Pessoal, mas é certo? É certo. Sem problema algum. Agora, concorda que quando eu falo argumento e razão justa, aparentemente eu posso dizer que somente a razão é justa? Tudo bem? Parece isso, ok? A concordância com o mais próximo. Ah, e se eu quiser dizer que só o argumento é justo? Inverte. Razão e argumento? Justo. Se eu coloquei no plural, é pros dois. Concordando com os dois. Se eu concordando no singular, e aí é feminino com o mais próximo ou masculino com o mais próximo. Tranquilo? Bem fácil? Bem na boa? É sossegadinho, né? Canetinhas, 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 canetinhas. Ó, faz clac, clac, clac. Tranquilão isso, gente? Bem na boa? Sussi? Muito bem. Seguimos adiante para mais algumas outras cocitas. Ah! Cuidado agora. Quando eu deslocar o meu adjetivo para antes dos substantivos, e eu tiver um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, eu tenho uma maneira de concordar. Como fica? Assim, ó. Nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. Nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. Tamanho concordando com o mais próximo. Veja, tamanho é o meu adjetivo, eu desloquei para antes dos dois substantivos, ele vai concordar sempre com o mais próximo. Até porque o que vem antes é o verbo ver. Nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. Se eu invertesse, ingratidão e desrespeito, ficaria como? Nunca vi tamanha, ingratidão e desrespeito. Tranquilo? Fácil? Na boa? Beleza. Isso para quando eu tenho um verbo de ação. Mas se eu tivesse um verbo de ligação? Ah! Aí muda. Quer ver? Pode ser assim. Permaneceu fechada a porta e o portão. Permaneceu fechada a porta e o portão. Beleza. Fechada concorda com porta. Mas eu poderia também fazer o quê? Como o verbo permanecer é um verbo de ligação, eu posso colocá-lo no plural e ficaria como? Permaneceram fechados a porta e o portão. E aí a regrinha de dois substantivos de gêneros diferentes volta a valer. Então, como eu tenho um verbo de ligação, mesmo o meu adjetivo vindo antes, vai para o plural. Permaneceram fechados a porta e o portão. As duas estão corretas. permaneceu fechada a porta e o portão ou permaneceram fechados a porta e o portão. Beleza? Tranquilão? Suss? Uma boa? Fácil isso, né? Muito bem. Seguimos adiante. Várias regritas. Várias. Várias regrinhas muito malucas. E aí eu vou ser bem pontuado nessas regrinhas aqui. Primeira coisa. Quando eu tenho os seguintes estruturas. Eu tenho dois adjetivos para um substantivo só. Olha como funciona. Vamos pensar em uma frasinha. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Ó, meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Esse segundo A antes de francesa, ele vai equivaler ao artigo língua. É um artigo que se refere ao substantivo língua, ok? É um artigo que se refere ao substantivo língua. A língua francesa e a inglesa. Quer dizer, a língua inglesa e a francesa. Beleza? Se eu colocar língua no plural, eu tiro o segundo artigo. Ficaria como? Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Sacaram essa ideia? Quando você coloca no plural a palavra línguas, você tira o artigo depois. E aí os dois adjetivos servem para o mesmo substantivo. Fácil? Numa boa? Bem tranquilão? Muito bem. Seguimos para frente. E agora vem palavrinhas interessantíssimas. A palavra menos é a palavra alerta. Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Pelo amor de sua vaga. Pelo amor de seus exercícios. Não existe menos no feminino. Ou seja, não existe menos. Não existe menos coisa, menos comida, menos... Não, não. Pessoas, pelo amor de Jesus. Eu não posso falar comi menos comida hoje. Porque a palavra menos é um advérbio. E sempre é masculino plural. Sempre. Então é comi menos comida. A palavra alerta. Eu não posso falar eles estavam alertas. Não existe plural de alerta, gente. Alerta também é um advérbio. Fica no singular. Eles estavam alerta. Os soldados estavam alerta. Certo? Pelo amor de Jesus. Não existe plural de alerta. E não existe menos. Seja menos, professor. Não existe, certo? Beleza? Então, por favor, pessoas, gravem isso. Sempre menos. Sempre. Sempre, sempre. Beleza? Numa boa? Seguimos? Muito bem. E aí eu tenho algumas palavrinhas bem interessantes. Expressõezinhas bem legais. Quando eu tiver a expressão é proibido, é necessário, é bom, esse verbo de ligação, ser, aí, junto com essas expressões, permite a seguinte concordância. Qual que é o certo, gente? Você que é acostumado aí na baladinha gospel no final de semana. Certo? Você vai na baladinha gospel, você chega na baladinha e diz assim, é proibido entrada de menores? Ou está escrito, é proibida entrada de menores? Ou está escrito, é proibida a entrada de menores? Ou está escrito, é proibido a entrada de menores? E aí? Como está escrito lá? É proibido entrada? É proibida a entrada? É proibida entrada? É proibido a entrada? Pessoal, nunca percebi, porque eu não sou de menor, eu entro sem olhar. Tudo bem. Mas você sempre vai ter lá essa plaquinha. Qual é o correto? O correto é o seguinte, se eu colocar o artigo antes da palavra entrada, automaticamente proibido tem que ficar no feminino também. Então, seria como? É proibida a entrada de menores. Se eu não tiver o artigo antes de entrada, a palavra proibido fica no masculino. É proibido entrada de menores. Isso vai valer também pra é necessário e é bom. Certo? Então, por exemplo, três frasezinhas aí. É proibido entrada de menores. É... Vamos pensar outra. Suco é bom. Beleza? Vamos pensar outra. Suco não, suco não deu certo. Tem que ser uma feminina. Tá bom. Cerveja é bom. Tem algumas pessoas que gostam. Cerveja é bom. E coragem é necessário. Ok? Se eu colocar o artigo antes da palavra entrada, da palavra cerveja e da palavra coragem, ficaria como? Ficaria lá. É proibida a entrada de menores. A cerveja é boa. A coragem é necessária. Sacaram essa ideia? Se tem o artigo antes, automaticamente você precisa fazer com que a palavra proibido, necessário e bom também fique no feminino. Fácil, tranquilão, numa boa, suce, que nem mousse, leve como a neves. Muito bem. Vamos ver o seguinte? Vamos parar por aqui? Já tem bastante coisa. A gente divide essa aula em duas. Vamos pra aula de concordância nominal 2, pra daqui a pouquinho aí arrematamos a concordância nominal. Até aqui tudo que eu falei foi tranquilo? Foi fácil? Foi na boa? Ei, grava essa história do menos, hein? Pelo amor de Jesus. Menos. Não existe menos. Pessoas, vamos fazer o seguinte? Vai tomar uma aguinha, daqui a pouquinho você volta e clica na aula 2, que vai sair daqui a pouquinho também. Certo? Beleza? No mais é isso. Ou, se inscreve aí, moçada. Ou, eu queria falar pra vocês que se inscreva e divulgue pra galera que já tá chegando nos 20 mil, cara. 20 mil inscritos no canal, velho. Quase lá, quase lá. Vamos ler? Escreve aí. Facebook, Instagram, Instagram, Facebook. E vamos que vamos, moçada. Um abraço. E vamos, moçada.